Olá amigos do canal Agro na Prática Hoje fazendo o teste de alturas versus faixas de aplicação com o DJI T10 Então estamos aqui fazendo uma dessecação pré-plantio da soja No mix da ervilhaca com aveia e centeio e azevem E vamos estar fazendo então aí os testes, três testes aí Beleza pessoal? Vamos lá, vamos para o vídeo! Pessoal, então estamos aqui fazendo a dessecação e aproveitando o dia Nós estamos fazendo um trabalho aqui do Eduardo Ele vai fazer um trabalho para a faculdade aí E o trabalho dele vai ser um estudo de caso E já vamos estar aproveitando para estar fazendo esse teste Então o que a gente está fazendo aqui? Estamos fazendo uma dessecação de pré-plantio Já para vir a soja daqui de um pouco, daqui de uns 15 dias Estamos aplicando aqui os produtos, então a dessecação, já vou mostrar também E vou contar então para vocês quais que vão ser Qual vai ser o nosso teste com o DJI T10 Então beleza, vou explicar para vocês Então pessoal, uma das coisas mais importantes que a gente tem aí com o uso do drone É o rendimento do equipamento Para ele render bem, a gente precisa trabalhar com velocidade boa e com a faixa de aplicação Se a gente trabalhar com uma boa faixa de aplicação também, a gente acaba melhorando o nosso rendimento Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer então três talhões Então vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser Então vai ser lá em cima a parte da estrada Então lá em cima a parte da estrada que a gente vai fazer A gente dividiu em três talhões Então depois eu vou fazer um print e vou colocar na tela aqui enquanto eu for explicando Então a gente vai fazer assim Um talhão a gente vai fazer com cinco metros de faixa Outro talhão vamos fazer com seis metros de faixa Outro talhão vamos fazer com sete metros de faixa Dentro desse talhão nós vamos trabalhar com três alturas diferentes As alturas vão ser o seguinte Três metros, quatro metros e cinco metros Então nós vamos ter aí nove tipos de tratamento A altura versus a faixa de aplicação Para nós ver qual que vai ser o nosso resultado aí, beleza? O Eduardo então está ali aplicando Então estamos vindo de baixo para cima Vamos ver o drone está passando ali Isso, passou o drone ali Então beleza, então vamos lá Então vamos ver como é que vai ficar Então aqui o que a gente vai estar fazendo aí O que a gente vai estar aplicando Então mais uma vez aí falando então do nosso Keep Eco Que é o óleo vegetal com propriedades de Condicionador de cauda, espalhante, penetrante, umectante E para manter a gota viva, certo? Trezentos ml por hectare Estamos fazendo então aqui o ZapQI, que é um glifosato O Select, que é o cletodin E o Aurora, que é um produto aí diferente Deixa eu contar para vocês aqui É a Carfenitrazona etílica Então é um produto aí que a gente está usando aí para as folhas largas Porque nós temos aqui muita corda de viola Então olha aqui pessoal E trapoeraba Então corda de viola, trapoeraba, picão, né? Olha ali, picão, corda de viola, a vontade Então é esse que é o produto, os produtos que a gente está utilizando Beleza? Então para a dessecação em pré-soja Pessoal, então estamos trabalhando ali Dudu está aplicando Eu estou aqui na contra-regra aqui Trabalhando com a cauda, carregando bateria Então sair longe da pulverização aqui Para poder ficar longe da cauda e longe do barulho Pessoal, então assim Quais que são os parâmetros que nós vamos estar utilizando aqui? Quantidade de cauda, então eu não falei antes 10 litros por hectare Vamos estar colocando 10 litros por hectare Para ser um parâmetro, um padrão, né? Então 10 litros por hectare A velocidade de aplicação Então vai ser a velocidade máxima que o drone vai trabalhar No meio das linhas ele atinge até 25 km por hora Nas pontas, como vai ser 3 áreas de 1 hectare cada área 1 hectare e 1 vai ser um pouquinho mais De 7 metros, a gente colocou 1.2 Então vai ser Dentro desse hectare nós vamos estar fazendo as 3 alturas 3, 4 e 5 metros Então parando a aplicação aí, então velocidade e voo O bico que a gente vai estar utilizando Vai ser o bico cone vazio 0.15 Então utilizamos o 0.15 Não utilizamos o 0.1 porque ele tem a gota bastante fina E aqui não é tão necessário que a gota seja tão fina Porque é uma aplicação de herbicida Então a gente tem essa flexibilização também Também para procurar reduzir um pouco a deriva O risco de deriva Temperatura pessoal, estamos com 25 graus agora E o vento está bem baixinho Então a gente tem, bem baixinho Está bem pouco Então a gente está com o vento aí De 8, menos de 8 km por hora Então está ideal, está perfeito Alguma rajadinha de vento um pouquinho maior Mas assim, só no comecinho lá que deu uma rajada Mas a hora que a gente for fazer o experimento Então que vai ser bem nessa área aqui Então a gente vai estar cuidando bem Para se tiver uma rajada de vento A gente vai ter que parar E estar trabalhando sem rajadas de vento Certo? Para a gente poder Porque isso pode sim Interferir Tanto na faixa Como na altura Então esse é um parâmetro Extremamente importante Inclusive conversando com o Fernando Da equipe Ele me alertou Conversei com ele Com relação a faixa, cauda, tudo E aí ele falou Joel, fique muito atento Com relação ao vento E agradeço aí pela dica do Fernando Que vai ser bem importante Então vamos lá agora Vamos reabastecer Trocar bateria Terminar essa área de baixo aqui E já vamos vir para o experimento Pessoal, então estamos aqui Executando o plano Então a gente fez 3 planos De 1 hectare 2 de 1 hectare E 1 de 1 hectare 1.3 Que é o de 7 metros E os de 5 metros E os de 6 metros É a gente fez de 1 hectare Então aqui o Eduardo Está pilotando Então a gente faz Então as linhas 4 ou 5 linhas E daí muda de altura Beleza? Ó, nós estamos com o vento aqui Está balançando aqui as folhas Então ele está 14 km por hora Então ele está um ventinho A gente vai anotar também O sentido do vento Então nós estamos com o sentido do vento aqui Já anotado Para mim está fazendo Então colocando no mapa O sentido que está o vento Beleza? Está indo tudo bem aí Eduardo? Está indo Tudo nos conforme Tudo nos conforme Então já mudou para o 5 metros de altura? Uhum Então ó, fizemos o 3 Fizemos o 4 E agora estamos com o 5 Então pessoal Lá a gente tem Uma área vizinha Então a gente fez Primeiro no 3 metros Só que o vento Não está Não está No sentido Do terreno do vizinho O vento está no sentido Subindo aqui Então se der uma deriva Um pouco de deriva Ele vai dar aqui Para dentro da nossa lavoura mesmo Porque nós estamos no meio da lavoura Então fizemos o 3 Na verada do mato Aí depois fizemos Com 4 metros de altura E agora lá Dá para ver Que o drone está Bem mais alto do solo Ele está em 5 metros de altura Com o bico Cone 0.15 Então assim Usamos este parâmetro Poderíamos estar usando Talvez um bico De um calibre Um pouco maior Em virtude desse vento aqui Mas assim Como o nosso objetivo É abrir faixa A gota mais fina Eu acredito que a faixa Abre melhor Mas a gente está podendo observar Bem certinho Que A cauda está Caindo Perfeitamente Então ele vai fazendo A cauda ali Então só vamos ver Essa dos 5 metros A gente já sabe Que é Para a gente fazer Somente O testemunha Que os 5 metros É garantido Não tem erro Tanto no 3 Como no 4 Como no 5 Então agora A minha expectativa É que o 6 Fique bom E que o 7 Talvez fique faixa Então a gente Possa voltar Para uns 6 metros Mas já vai ficar bom Então vamos lá pessoal Eu vou estar Aguardando Então aqui Que o drone já está quase vindo Está ajudando o Eduardo Trocar A bateria Trocar A cauda E vamos para a frente Lembrando 10 litros por hectare De cauda Está subindo Está voltando Nos 5 metros de altura Eduardo que está na Na pilotagem Então observem ali pessoal Que a cauda Está descendo bem tranquilamente Na velocidade máxima Está em quanto lido? 25 km por hora Então velocidade máxima Então está aqui pessoal Terminamos a nossa aplicação Concluímos mais uma área ali do lado 3 alqueiras Que tinha que fazer Falta mais um alqueira e pouquinho Aqui para o lado de cima Estamos fazendo então Então agora só para nós fechar O nosso vídeo Então aqui Com relação aos produtos A gente não vai ter Nenhuma dúvida Com relação à eficiência Com relação à temperatura A umidade Os tipos de produtos Usamos o Kip Eco Então que é um produto Que vai dar certeza Para nós Que vai dar uma aplicação Bem feita Questão de tamanho de gota Usamos o bico 015 Então está tudo A única variável Que a gente vai ter aqui Então realmente vai ser A altura E a distância das linhas As entrelinhas O vento então Ele vai ser No finalzinho Aqui ele acabou Aumentando um pouquinho De vento Jogando um pouco Para cima Então esse vai ser Um fator Mas eu vou estar Colocando no mapa Qual que vai ser A direção do nosso vento Aqui então Para ele não Ele não ficou Exatamente transversal Na perpendicular Mas ele também Não ficou nem a favor E nem contra Ele ficou Uns 45 graus Da aplicação Então está Aceitável aí Beleza? Então é isso aí Pessoal então fica O compromisso Daqui uns 15 dias A gente vai estar Vindo aqui com o Eduardo Vai ser o trabalho De encerramento De conclusão De curso Da faculdade dele Então vai ser Um trabalho bem legal Deixo bem claro Para todos aí Não é um trabalho Científico Porque não tem repetições E é um estudo De caso Então não é um trabalho Científico Se fosse um trabalho Científico A gente teria que Usar critérios Muito mais Específicos Aí Muito mais Nós teríamos Teríamos que ter Muito mais Critério Nesse caso Aqui foi apenas Um estudo De caso Três variáveis De distância De linhas E três variáveis De altura Com tudo A mesma aplicação No mesmo Praticamente no mesmo Horário Com aproximadamente O mesmo vento Um pouquinho menos No início Um pouco mais No final Beleza? E agora finalizando Esse vídeo Gostaríamos de agradecer A Deus pela vida Pela saúde Pela família Pelos amigos Sempre é bom agradecer Estamos iniciando Mais uma nova safra Pedimos a Deus Que nos abençoe Que nós temos aqui Que do céu Venha coisa boa Que venha chuva Que não venha granizo Que não venha temporais Então a gente É um risco Que a gente tem Então esse realmente É um problema Mas vamos pedir a Deus Que nos abençoe Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Espero estar contribuindo Com vocês aí Que estão assistindo O nosso canal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Compromisso De mostrar o resultado Para vocês Aquele abraço E até mais